Bom pessoal, começando mais um vídeo, quem vos fala é Dona Neves E aqui, depois de algum tempo, estamos com um videozinho novo, né? Um abraço para todo mundo que está inscrito no canal aí E vamos até Conchal, né? Vamos lá ver as obras, como é que está? E assim que é, né? Estamos aí no dia, se não me falha a memória aqui, dia 16 De fevereiro, né? De 2018 Acho que é 16 mesmo, se eu não tivesse perdido Não, que 16, estou perdido no tempo aqui Poderia... Já é dia 23, né? Na verdade é dia 23 de fevereiro, aí? Nossa, acabou o ano já Acabou o mês, não o ano, né? A gente brinca, daqui a pouco o ano está acabando de novo aí Peronha está barulhenta, rapaz A landeira Tinha vontade de ter uma Lander X Vamos aí, então vocês vão com a gente até lá Já deixa o seu like aí, né? Clica no dedão, deixa o seu like Se não for inscrito no canal, se inscreva E nos ajuda Estamos falando aqui hoje da cidade de Leme, São Paulo, Brasil, né? Eu acho que todo motofilmador deveria falar de onde é, sabe? Às vezes você vê o vídeo do cara e você não sabe de onde ele é Legal você saber de onde está vindo, né? Todo motofilmador não, né? Todo criador de conteúdo aí, né? O cara, às vezes, em um vídeo ou outro, ele vai lá de onde é Trabalhar, né? Trabalhar para não encher o bolso do governo lá Porque nós mesmo não ganhamos nada, né? Odolatina Se ele desse seta aqui ia virar e eu sabia, né? Se ele desse seta aqui e ia entrar ali, eu sabia Aí, ó Amigão, guarda aí, véi A moto tá... Troquei a transmissão da moto, tá com uma transmissão novinha E... O Maurício tava sem um pinhão lá Colocou um pinhão aqui, ó Mais curto, né? Chega rapidinho, 110 por hora, mas ela... Acho que não passa de 120 agora a moto Na descida Porque ela mantém mais, né? Mas, ó, vamos trocar, vamos por mais longa O negócio é andar mais... O giro mais baixo um pouco pra... Pra economizar mais, né? Araras, 18 km É pavado, não é vai, né? Tem que passar por Araras pra chegar em Conchal Chegando aqui no pedágio, né? Ó Só estourar esses... Sei lá como é que chama esse negócio do lado aí Acho que é esteigo, né? Estourar um negócio desse aí Tá aí fora, véi Vim pra cima da agenda, não sou... Melhor não pensar, né? Catedral, ó que fusão bonito Agora ficou boa pra subir, ó Melhorou um pouquinho pra subir Aqui de descida, acho que não vai andar muito, não Não testei ainda a final dela na descida Mas vamos testar agora Eu empurro um pouquinho mais, né? Só que... De final, deve ter perdido uns 10 km por hora aí Rapaz O sol já... Bom, se bem que é 9 e meia agora O sol já tá quente, rapaz Um abraço aí pro... Pro Diego Peixe Pro Diego Quitel É... Pra todo mundo que tá inscrito no canal aí, né? Vamos aí Trabalhando mais que track, né? Com os vídeos Tá meio desmotivado pra mandar vídeo Vamos ver quanto que ela vai dar de final, hein? Transmissão ficou curta, cara O pneu meu traseiro ia trocar hoje Mas tava sem lá Ele não tá... Já tá pedindo outro, né? Vamos ver quanto que vai dar aqui Vamos esperar essa moto passar Só pra não ir cair na cola dela Pra ver se vai virar Mas ela vai perder a descida, né? Vá Vamos ver Não sei nem que moto que é Mas vamos lá Vamos ver se vai dar 130 na descida aqui Sem abaixar, hein, pessoal De primeira vez, vamos baixar 130 já deu Mas vai cortar, ó Vai cortar Já ameaçou cortar, já 130 ela já ameaçou cortar E a outra vai dar 140 Ah, mas é Nené Nené 250 4,1 E a outra 5,2 Tingay Vá Almeida Vá Aguanta E a outra vai Conver Aguanta Vá Novo Ela chega no 130 mais rápido Só que é o seguinte Ela não vai chegar no 140 mais não Rapaz, esse pneu aqui Olha, se for comprar pneu Não compra esse Simborg não Pneu lixo Ele balança demais Aí, tá vendo? O cara é humilde Tá na 250, ele olha pro A125 O cara cumprimenta Agora, tem negro que passa com a 250 Ele acha que tá numa XJ, né? E o cara, muitas vezes que tá numa XJ Acho que tá numa BM Entendeu? Então é assim Humildade sempre é nóis Tamo junto e vamos que vamos Dessa que tá bom, uma dessa Vamos ver agora a baixada pra ela cortar aqui Vamos ver 130 vai beliscar 132, 133 por aí Só que é o seguinte, ó Já tá cortando Já, já tá dando Ó Ah não, ela vai pôr o outro pinhãozinho aqui Pra dar uma... vai empurrar um pouquinho mais na descida, né? Porque aqui, ó Essa subidinha assim, ó Se você vem mais embalado um pouquinho Quando ela começa a querer perder bastante velocidade Você já tá quase esquivarando ela lá, né? Vai cair um pouquinho mais, vai, ó Vai subindo aqui, ó 100 por hora atrás do carro aqui Se tivesse contido, ia estar nos 95 Só que ela ganha mais de... Só que ela ganha mais de... É... ela passa de 140 por outro pinhão Entendeu? Então quer dizer Tá 100 por hora O caminhãozinho tá 90 aqui, ó Já tá 100 por hora, né? Vai passar o caminhão, ó Pra nego não falar que o meu marcador tá ruim, ó Já tá 100 e ele tá 90, ó O limite dele é 90 por hora Pra vocês não falarem É, mas esse marcador tá marcando errado Uma XLR 125 andar A 130, 140 por hora É o velocímetro que tá errado Aqui nós mostramos, aqui E aqui, ó O bagulho aqui, ó Motorzinho original, hein? Olha lá 90 por hora o caminhão Aí tá quase 110, aqui, ó Só que esse pneu traseiro Deu balança muito, cara Ó, uma dica, hein? Se trabalhar dentro da cidade, é isso? Só dentro da cidade Pulsar o pneu Simborg Cê pode pôr Mas cê pegar a pista Pneu, não põe Que o pneu é uma merda Não vale nada Pneu Simborg Não vale nada Na verdade eu mandei fazer Uma restauração na moda E me colocaram o pneu lá E eu nem entrei no No quesito aí do pneu aí, né? Não entrei nesse mérito aí Ó, pneu cê vai pôr Coisa e tal Ó, o mesmo negócio Que o pessoal aí colocou Lá e boa, né? O pneuzinho tá andando, vi Aí Não, tá, não Cento e cinco por hora ele tá Cento e cinco aqui, né? No radar, né? Agora caiu pra noventa, ó Vocês caminham rando, hein? Chegando aqui na cidade de Arara São Paulo, Brasil Viu? Aí, eu tô O meu velocidade Porque ele dá um oscilado assim Mas ele não rouba, não Me deu do dia na moto do Bruno lá Ó, do Bruno tava noventa por hora A minha tava noventa Mas foi a primeira O dia que eu varei reto na curva lá Se eu não viu o vídeo, olha lá Quase que dei de frente do caminhão Uma aula de como não fazer uma curva O Bruno, nossa, mãe Bruno, moço que chorou de rir, né? Ao invés do Lazarento Ficar preocupado com ele 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 Pegou e ficou bravo Ficou dando risada Bom, pessoal Vamos finalizar esse vídeo aqui, ó Daqui a pouco a gente volta com o outro E fui!